E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera E hoje o primeiro vídeo assistindo alguma coisa, muita gente faz isso no youtube Que é o famoso react, né? E hoje galera a gente vai assistir aqui, vocês vão assistir comigo, eu vou assistir com vocês Algo incrível, mano, eu tava vendo do inicio Bagulho sinistro, provavelmente o cara teve muito trabalho pra fazer isso E pra fazer, tem que manjar muito Ele fez tipo, eu já fiz alguns vídeos nesse estilo, de fim do mundo, tsunami, terremoto, né? E destruição, algumas partes de sonho de cenário Mas ele fez no estilo daquele 2012, aquele filme, né? Tá muito legal, a gente vai assistir junto Lembrando galera que o canal dele tá na descrição O vídeo original também está na descrição Se você quiser ir lá, seguir o canal, se inscrever no canal Fica à vontade, todos os créditos desse vídeo tá aí na descrição, beleza? Então, bora lá assistir o fim do mundo em Los Santos com o terremoto Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido E vamos dar play Esse vídeo tá com quase um milhão de views Vamos assistir então, ó Vocês já estão vendo aqui Piu Pankiller Piu Acho que é assim Bora lá Ó a música Dá um, essa música dá um negócio Ó, essa é a barragem disso daí, né? Hidrelétrica Hidrelétrica do GTA Só caiu uma terrinha ali Opa Esses lugares aí A barragem, a barragem Nossa, rachou Achou a barragem Nossa, que louco, mano Olha só, caraca Mano, insano, insano Parece que tá com reduxa Tá com gráfico Ó, trem Carrilhou Milagre Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Nossa, o cara pegando fogo Ó, o gráfico tá muito louco, mano Ó, os carros pulando Os carros pulando Terremoto 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 Meu Ó, essa imagem aí Não é do Do GTA Ó, você pode ver, ó Não é do GTA Tem aquele estádio? Ou é? Que parece de Não sei, velho Aquela ali não Parece ser Los Angeles Ali, aquela imagem Ó, o terremoto Ó, o terremoto Caraca Ó, o chão rachando, mano Que louco, velho Caraca O cara tá com uma limousine ali, velho Uma Mercedes Aí, ó Limousine Nossa, velho Olha isso Cara Mano Demais, velho Ó Tem umas partes que parece que é Que ele tirou do filme Mas eu não sei Olha a ponte rachando, cara Nossa, velho Nossa, velho Nossa, mano Olha aí Essas partes ali parece que é tirada do filme, mano Esse cara mandou muito, mandou muito Olha o prédio caindo Olha o prédio caindo Olha o prédio caindo Nossa, que louco, velho Isso ficou demais, mano Ficou muito Olha o aeroporto Erosão, mano Ó A garagem, a garagem ali, ó Do Cafcante do Trevor Prédio F É aquelas partes ali É do filme, mano Certeza Ó Ou não Ah, mano Muito louco Muito, muito, muito louco O resultado Era pra mim ter instalado Esse mod aí Pra mostrar pra vocês Acho que esse eu instalei Aquele outro não Olha lá Fim de Los Santos Mano Ficou Ó Ó Muito Muito Da hora, galera Muito Pra não falar outra palavra Muito legal Muito legal Eu ia mandar Um muito Pum Seguinte Demais Ele tem outros vídeos Nesse estilo E eu não sei Como Eu nunca fiz Eu não sei Como é que vocês gostam Se vocês Querem que eu fale mais Ou Ou não fale Tanto Fale tanto assim Tem um monte De enroladinha Comenta aqui embaixo Como você gostaria Que eu trouxesse O próximo vídeo Esse daí Ficou uma obra-prima Ficou Insano Insano Mesmo Eu gostei demais E é isso aí, galera É Isso aqui é o primeiro vídeo Vamos deixar o likezinho aí Bom Eu tô aqui no meu canal Já aproveitando Aqui Nesse finalzinho Desse vídeo Ó Tenho aqui A fim Do mundo A sério Moleque Ó Tenho aqui Fim do mundo Em Los Santos Destruída por Meteoros Tornados de Tsunami E fim do mundo Em Los Santos O último que eu postei Ó Eu fiz aqui do furacão Ó O furacão chegou GTA 5 passagem Do mega furacão Tem algumas destruições De cenário Dentro do jogo Que é bem legal também Eu curto demais Olha essa imagem, galera Inclusive foi uma Que ele usou É No No vídeo Ele usou Essa imagem aqui Ó Esse aqui Acho que foi o último Que eu fiz E tem o Apocalipse Em Northampton Que também É Alguns cenários Destruídos Eu gosto muito De trazer esses vídeos Aqui no canal Sempre quando tem Algum diferente Eu trago aqui Pra vocês Então se você não Assistiu essa playlist Zinha aqui Ó Bem legal Esses vídeos Assiste aí Eu tô querendo trazer Um novo É Só deixar bem claro Que não vai ter Aquela Aqueles efeitos Especiais Que o cara Fez Só algumas Situaçõezinhas Mas é bem legal Então é isso aí Galera Já falei demais Espero que vocês tenham gostado Olha os vídeos aí Do canal Os últimos Também Esse vídeo aqui Eu postei ele de novo Porque eu achei Que ele foi muito mal E eu postei no horário Mais ou menos E é isso aí E é isso aí galera Bom Se gostou Clica no gostei Sempre Compartilha os vídeos Do canal E é muito importante Você deixar o likezinho aí Para os próximos Reacts Aqui E é isso aí Bom Até uma próxima Fui E é isso aí